Te combinar, te brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá combinado Tchau, 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 tchau Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu e o Cado estávamos aqui escrevendo um poema em homenagem a um grande compositor brasileiro Vocês querem ouvir? Peraí que eu vou contar pra vocês aqui Carioca de nascimento, mas mineiro de coração Sua voz de roxinol, seu brinquedo, é seu violão Quando canta, seus males espanta Tem três pontas no coração Uma ponta, a vida A outra ponta, o mundo E a terceira, a sua arte canção Na infância, bola de meia, bola de gude E na juventude, foi nos bailes da vida Sua voz é seu melhor instrumento Que para o tempo por um momento Salve o cantor brasileiro Salve Milton Nascimento Nossa, que poema legal Tenho certeza que foi o Cado que te ajudou a escrever É, ele me ajudou a escrever esse poema A gente fez juntos É? Tem gostado? Aham Eu fiz esse poema aqui neste momento Para homenagear um aniversariante de hoje A gente A gente O Milton Nascimento A gente É aniversário Bitocas para o Bituca Tem também outro aniversariante É o Marcos Ferraz Oi, Marcos Ele me dá muito o que falar Olha só quem está ali, gente O Felipe e a Angela Oi, o Tomas O Jonas E o Arturzinho Olha, tem a Elisa, a Giovania e o Fernandinho Oi E o Otávio, a Manuela E a Bárbara E você Pessoal A gente pode convidar todo mundo E nós também A gente pode dar um pulinho Lá no quintal do Matheus Que tal? Isso, uma ideia Um, dois, três E... Oi, eu sou o Matheus Eu tenho dez anos E essa daqui é minha irmã Olá, eu sou a Ana Carolina Tenho nove anos E hoje nós iremos ensinar uma coisa muito fácil de fazer E é muito boa para o verão Geladinho Para nós fazermos o geladinho Nós precisamos dos seguintes ingredientes Suco em pó E açúcar Funil Papéis plásticos E água Primeiro o suco em pó Agora nós iremos colocar o suco Dentro do saquinho usando o funil Agora nós iremos colocar o geladinho no congelador Demora umas três horas Para ficar Hum, que é uma delícia Se vocês quiserem Você só tem que fazer de outros sabores Eu gostei Eu gostei porque tem que fazer em dupla É, sabe quem gosta também desse geladinho assim? Quem não A Flávia, a Graciele E a Maria Eduarda A gente podia fazer então Uma homenagem a todas as pessoas E o aniversariante do dia Uma música do Milton na seguinte Vamos cantar então Vamos cantar Vamos cantar Há um menino Há um moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que eu ando do balanço Ele vem pra me dar a mão Há um passado No meu presente O sol bem quente Lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra O menino me dá a mão Ele fala de coisas bonitas Que eu acredito Que não deixaram de existir Amizade, palavra, respeito Caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver Como toda essa gente que insiste em viver Eu não posso aceitar sossegado Qualquer saca imagem Que isso é coisa normal Oh, o menino Há um moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto vai descer Ele vem pra me dar a mão O balanço de meia De um balanço de cuisinha O solitário de lá que a sua vida Toda vez que a tristeza De um preço O menino me dá a mão A um menino Va combinar Legenda Adriana Zanotto